Lola Melnik surge de biquíni e mostra corpasso em dia de praia. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A apresentadora, bailarina e atriz russa, Olga Ivanova Melnik, sempre posta um pouco do seu cotidiano no Instagram na qual tem mais de 400 mil seguidores. Dona de um corpo de dar inveja à russa de 40 anos sempre escolhe seu melhor ângulo para postar nas redes sociais. Com uma série de cliques de biquíni, Lola mostra toda a sua sensualidade e arranca elogios dos seus seguidores. Hermosa. Maravilhosa. Que corpão maravilhoso perfeito lindo. Mulherão. Foram alguns dos comentários em suas publicações. Lola nasceu em uma família de etnia russa em Odessa, Ucrânia, que era uma república da União Soviética. Seu pai era diplomata e por isso se mudou para a França, fazendo-a deixar sua cidade aos 14 anos. Na França aprendeu a falar francês e inglês, falando ainda espanhol e português. Lola foi dançarina na Argentina, Chile e Brasil na Band e no SBT. Em terra chilena, Lola apresentou um programa sobre animais e ainda participou de concursos de patinação do gelo, corrida de caminhões e competição de canto. Lola foi descoberta por Jussoares no Chile, e lá descobriu que Lola era apaixonada pelo Brasil e que vinha passar férias no país sempre. Mais tarde, em 2009, foi convidada para participar do Band Folia, dando início à sua carreira no Brasil. Logo após, Lola se tornou jurada em um programa de dança no SBT, chegando a 13 pontos de audiência. Também apresentando pela primeira vez no SBT um programa de carnaval, o SBT Folia, com ótimo público, e que chegou a ultrapassar a audiência do Band Folia, na sua antiga emissora. Atualmente no SBT já participou de diversos programas como Se Ela Dança, Eu Danço, o famoso quem? E é jurada do quadro 10 ou 1000 no programa do Ratinho. Foi capa da edição de dezembro de 2014 da edição brasileira da revista masculina Playboy. Namorou os cantores sertanejos Eduardo Costa e Tiago. Gostou das fotos? Segue a Lola no Instagram? Queremos saber a sua opinião, deixe nos comentários abaixo, deixe o like e se inscreva no canal. Até mais!